No final da tarde deste sábado foi realizada uma carreata com o intuito de divulgar o funcionamento da Mamoré FM 87,9, a primeira emissora de rádio comunitária do município de Nova Mamoré. A carreata saiu dos estúdios da emissora e percorreu as principais ruas e avenidas do município de Nova Mamoré. Muito sucesso na programação da sua rádio, a Rádio Mamoré FM é a sua rádio oficial em Nova Mamoré. Antes da carreata, Pedro Desidério, diretor administrativo da emissora, falou sobre a realização de um sonho que há anos era almejado pela população de Nova Mamoré. É uma coisa que a população de Nova Mamoré esperava, era um sonho que muitos, que a gente tinha esse sonho e graças a Deus foi esse sonho, tem sido uma realidade agora a conclusão de todo esse trabalho. E a gente está aí colaborando com toda a população de Nova Mamoré, né? Eu quero aqui dizer que de norte a sul, de leste a oeste de Nova Mamoré, estão convidados para essa grande carreata pelas ruas de Nova Mamoré. E isso sim para divulgar que muitas pessoas ainda não sabem que a Mamoré FM está funcionando, certo? Porque nós estamos ainda em caráter experimental. E falou ainda sobre as dificuldades enfrentadas durante oito anos. Nós demoramos oito anos, oito anos de luta, oito anos de trabalho. Foi uma luta que até mesmo a gente tinha hora que dava vontade de parar, certo? Mas é por isso que a Bíblia manda sempre a gente estar de dois em todo segmento da natureza, né? Sempre é de dois. Às vezes você pode olhar, você nunca vê um policial na rua, ele só. Sempre tem um junto com ele. Por quê? Isso são recomendações bíblicas. As pessoas, tudo que você vai fazer, quando um está cansado, o outro quer desanimar, o outro está ali dando apoio. Não, rapaz, vamos embora. E muitas das vezes eu tive várias... Porque nós, ser humano, Mário, nós somos fracos. Nós somos fracos. E a Bíblia Sagrada, é por isso que eu sirvo ao Senhor, gosto de ler a Bíblia, né? E a palavra de Deus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ano, porque eu venci o mundo. E se ele vencer o mundo e nós estarmos com ele, por que nós temos que ter essa fraqueza? Temos que estar firme, pensando que nós vamos acreditar, nós vamos resolver todos os problemas. Então, essa razão, e hoje eu glorifico a todos, as pessoas, mas principalmente o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me deu força e me encorajou para que nós pudéssemos realizar esse sonho tão maravilhoso, tão esperado, por que não dizer, tão almejado por toda a população de Nova Mamoré. O ex-vereador Irã falou sobre a importância de possuir uma emissora de rádio em Nova Mamoré. Eu preciso dizer, Mário, desse momento tão especial para Nova Mamoré, com essa rádio que chegou, né? Muito trabalho, muito esforço e graças a Deus o Erasmo, juntamente com a sua equipe, conseguiram trazer essa rádio, que é de grande importância para Nova Mamoré. O que é nosso, né? Veio para ficar e realmente Nova Mamoré precisava de uma rádio. E realmente a rádio chegou e o povo tem que ir junto, se unir, gente. Vamos ouvir, a importância é muito grande, vamos se unir junto com essa rádio para o benefício do povo. Agora, muita coisa que fica escondida, muita coisa agora vai aparecer, que o ouvinte, o ouvinte vai interagir juntamente com os locutores, vai estar bem informado. Isso para nós é importante. Em todos os setores, tanto na saúde, educação, segurança. Então, essa rádio, nós só temos que agradecer o Erasmo e dizer que essa rádio comunitária veio realmente para ficar, parabenizar o pessoal que está trabalhando, os locutores que estão dando o pontapé inicial. Então, para nós, Maré, é muito importante. Valeu, valeu, parabéns Nova Mamoré, parabéns, Eram, parabéns a toda a sua equipe. Entre outras personalidades das cidades, também citaram a importância da Mamoré FM. Neste momento, Nova Mamoré recebe a primeira rádio FM. É um esforço do seu Erasmo, do Desiderio e do Rui, e também de toda a população. Nós temos que muito abraçar essa causa e agradecer a Deus por essa rádio, que vai trazer para nós, não só a rádio, não só a comunicação, mas também o desenvolvimento. Hoje, a comunicação é mais importante que tudo hoje. A Mamoré FM encontra-se em caráter experimental na sintonia 87,9, e seus estúdios ficam na Avenida Raimundo Fernandes, próximo ao restaurante Delícia da Carne. O diretor-presidente da emissora, Erasmo Taveira, promete que no próximo dia 25, será realizado no fundo do prédio da emissora um churrasco para a comunidade.